E hoje sim, cara! Hoje é o dia oficial, a oficinatinha vai virar apto pra fazer Uber, e eu também, né? Pronto pra me tornar aí o primeiro emprego oficial aqui nos States. Na verdade, o triatlon já é como emprego, né? No meu histórico lá do meu Social Security Number, lá tem o triatlon como meu empregador. Eu acho que eles vêm pelas premiações, eu não fiz nenhum pedido nem nada, né? Mas de repente eu vi lá, achei até bacana. É porque no Brasil eu acho que os caras nem sabiam que eu existia. Aqui não, acho que aqui pela premiação, né? Que como eu não pago as taxas na premiação, o governo exige que tenha algum vinco. Então aqui o triatlon já era meu empregador. E agora o Uber também vai ser aí o segundo empregador, então. Espero que eu faça muito mais dinheiro aqui no triatlon, né, cara? O triatlon tá complicado aqui. E eu também não tive sorte, não, cara. Tive umas temporadas muito ruins. Até alguém me perguntou, né, se eu ia pra Olimpíada. Não, não, eu não vou, cara. Fiz umas provas, uma temporada muito ruim aí nesses últimos dois anos. Então, tá bem complicado. Bom, eu tô chegando aqui. Ah, hoje a menina tá ali. Da outra vez eu vim e não tinha ninguém, cara. Então eu vou mostrar aí pra vocês, mais ou menos, aqui, fazer a inspeção do Uber. Isso, cartelho de motorista. E é isso aí, galera. Vamos lá. Eu vou com a minha outra maquininha esperta, cara. Porque ela é bem mais discreta, né, cara. Agora sim. Não, agora não. Agora sim, galera. Ó, agora eu tô com uma câmera mais discreta. Vamos lá fazer. Ela tá aqui já, até. Oi. Oi. Quando você está pronto, você pode apenas andar para a mesa, vamos lá, então, né, já tá me esperando. E eu vou, em seguida, e eu vou, em seguida e, em seguida, e vou dar a inspeção de formato para que eles possam vir aqui. Perfeito. Eu só estava preparando os documentos. Ok. Ok, eu vou estar lá em um segundo. Vamos lá, então, né. Já tá me esperando. Você tem pressa aqui, galera. Eles estão precisando de motorista. Até, acho que vou receber um bônus. Tem um bônus aqui. Que é especial pra área de Los Angeles. Ou São Francisco também, cara. Que você ganha 500 dólares nas primeiras 100 viagens que você fizer. Eu acho que é isso. Em três meses, você tem que fazer 100 viagens. E deles, se não, um bônus de 500 dólares. Então, vamos lá, né, garotinho. Tem mais um bônus extra aí. Vamos lá, fazer o Uber. Mauro. M-A-U-R-O. R-O. E o número de telefone, por favor? 310-946. Bom, galera, a parte mais burocrática tá feita. Agora ele vai começar a inspeção lá. Na hora que liberar um espaço, ele vai me chamar. Pra fazer, enfim, a inspeção do carro. Tá meio cheia ali a piscina, ó. E daqui? Dê-me um favor. Justa dê-me e dê-me uma check-up, tá? Ok. E aí, a gente está testando as sinaleiras. E aí, a gente está testando as sinaleiras. Cozinadinha! Parabéns Celatinha, aprovado! Então agora no Uber me deram aqui o kit de boas-vindas Essa aqui é a inspeção, que é válida por um ano Passei no teste A inspeção aqui foi bem simples Eu achei que os caras iam olhar no motor Ver como estava, sei lá, óleo Água Sei lá, cara, enfim Os caras só olharam por fora Olharam todas as luzes Estava funcionando, né? Direção Trava automática Não olharam o vidro, né? Eu até estava preocupado Aquele vidro lá de trás eu não consigo controlar Aqui da frente, né? O passageiro pelo menos vai conseguir controlar Mas eu não consigo controlar aqui Então se o cara deixar a janela aberta eu me fudi Tem que me esticar até lá, né? Já faço um alongamento aí Antes da natação E daí eu fecho lá E é isso galera, então pronto O carro já ganhou tapa, né? Agora eu preciso de um tapa Comprar uma roupinha ali pra mim Vamos ver o que consigo ali no Goodwill Já mostrei pra vocês uma vez Achei um rolo de bicicleta lá Dessa vez eu vou achar Preciso só de roupa social Que o Uber eles exigem que você esteja mais Social e tal Mais padrão Então é isso, vamos ali Que com certeza ali roupa sempre tem Vamos ver o que eu acho dessa vez Música 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 Fala galera, agora sim né? Um pouco mais... Com cara de motorista de Uber Com cara de motorista de Uber Agora é só receber a galera Cliente tarada E fazer uma grana né meu? Carro tudo bem Falta colocar o cinto agora Porque se não esse alarme aí vai ficar soando Soando é certo? Acho que sim né? O som ressoa Então é isso galera Agora sim Falta fazer um pouco aqui essa barba né? Acertar um pouco o cabelo também Quem sabe? Ah tá bom né galera? Pra começar tá bom Tá, 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 tá Tá mais ou menos mas tá bom Então é isso galera Aventura do Uber Tá a ponto de começar É... Tudo pronto Inclusive eu agora tô pronto Só falta... Só falta realmente deixar disponível E atender os clientes Mas acho que hoje ainda não vou não cara Eu acho que eu vou começar amanhã É... Hoje eu já fiquei muito tempo Resolvendo essas coisas né? Fazendo... O tempo disponível que eu tinha entre os treinos Eu preenchi hoje pra fazer... Pra deixar tudo pronto Então... Amanhã eu começo Amanhã eu começo Agora eu vou pra casa É... Descansar uma meia horinha Beber um suco Eu tô morrendo de sede cara Comprei um chá na verdade Um Ice Tea Ice Tea E... Então é isso galera Então até os próximos vídeos aí Se Deus quiser já trabalhando de Uber E aqui por hoje é só Eu fui Abraço pra vocês Até a próxima Tchau Tchau Tchau